Isso é assunto para Marcelo De Baco, que olha o trigo dentro do Brasil. Marcelo, é com você. Então, pessoal, notícias de clima assustam o mercado, tiram um pouco a estabilidade das ofertas no Rio Grande do Sul e também no Paraná, por notícias de clima historicamente mais frio. Também a situação na Europa e nos Estados Unidos sobre as lavouras parece que deu uma neutralizada. A maior oferta ucraniana e russa começa a pesar sobre o mercado e levar as ofertas para aquele lado, fazendo com que Chicago tenha menos pressão e comece a cair ainda mais, devolvendo as posições que estavam tão acumuladas. Essa semana também tem notícia para fortalecer a situação cambial e a gente tem que ficar atento a essa situação do câmbio. E não perdendo de vista o clima, que pode ser prejudicial para o trigo, especialmente o paranaense, que está no forte da fase reprodutiva. Vamos ficar atentos a tudo isso. Um forte abraço. Fique conosco. Marcelo estava cortando o cabelo do meu cabeleireiro, tudo ali curtinho, bem no estilo.